E aí galera, tranquilo? Bora pro episódio 2 da série que a gente tá fazendo de arpejos incríveis E hoje eu quero passar pra você uma variação do arpejo que a gente já falou na última aula Se você não viu, eu vou deixar a playlist aqui na descrição, a gente vai criar uma playlist pra essa série E cara, eu conto muito com seu feedback, então comenta aqui pra mim o tipo de arpejo que você quer que a gente passe pra você Vamos lá! Eu tô aqui no tom de Fá sustenido, eu vou fazer em algumas tonalidades pra vocês aí A ideia desse arpejo, como na última aula, vai se manter 4 notas na mão esquerda Então eu vou ter aqui ó, Fá sustenido, Dó sustenido, Fá sustenido e eu passo pra nona com Sol sustenido Então, Fá sustenido, Dó sustenido, Fá sustenido e Sol sustenido Ou seja, primeiro, quinto, oitavo e nono grau Então esse shape eu posso fazer, por exemplo, se fosse um Ré menor Mi menor Um Sol menor Fá menor Lá menor C menor Dó sustenido menor Então você pode brincar com esse shape na mão esquerda, que é uma movimentação que vai iniciar o nosso arpejo Fá sustenido Dó sustenido Fá sustenido E Sol sustenido A grande sacada tá aqui na mão direita O que a gente vai fazer? Ó, terça Que é o Lá A... Quarta Que é o Si A quinta O quinto grau Do Fá sustenido menor Tá, eu tô falando O quinto grau, que é o Dó sustenido E a sétima com o dedinho Que é o Mi Ou seja, a ideia é pensar num acorde Com sétima maior e nona, tá? Então a ideia é dar um acorde menor Com a sétima menor Com a nona E com a décima primeira Sete, nove, onze Sete Nove Onze Legal? Só que arpejado Então fica bonito, ó Até aqui eu fiz um Fá sustenido Com nona Aí agora eu venho e pego a terça Quarta Quinta E sétima Então é como se eu fizesse um Lá maior aqui A relativa maior Do meu acorde menor Agora a sacada tá aqui E a gente vai continuar esse ciclo Passo a mão esquerda Pego a sétima No caso aqui é a nona do Fá sustenido Que é o Sol sustenido E aí passo a mão direita e continuo Lá, Si, Dó sustenido, Mi Passo de novo Sol sustenido Lá, Si, Dó sustenido, Mi Então, ó Aqui eu usei todo o teclado que eu tinha Tem um arpejo muito bonito Um exemplo Se eu quisesse fazer esse arpejo em Mi menor Estou em Mi menor Vamos lá Mão esquerda Um Cinco Oito Nove Lembra sempre Da escala Do tom, tá? Então, ó Primeiro grau Quinto grau Oitavo grau E o nono grau Não é o Fá, tá? O Fá não tá na escala de Mi É o Fá sustenido Então Mi Si Mi Sol sustenido Lembra que nesse nono Eu sempre gosto de passar esse dedo dois Pra segurar essa oitava aqui, ó Então Mi Si Mi Fá sustenido E agora Eu pego a relativa maior Que no caso Vai ser O Sol Então Como é que eu faço pra achar a relativa maior? Se você tá no acorde menor E você quer achar a relativa maior dele Olha pra terça do seu acorde Por exemplo Mi menor A terça de Mi é o Sol Você já sabe que o Sol Maior É a relativa maior de Mi menor Cara, isso vai funcionar pra qualquer acorde Por exemplo Si menor Quem que é a terça menor? É o Ré Então o Ré maior O acorde Vai ser a relativa maior de Si menor Então vamos lá Eu tô aqui no Mi menor Eu sei que a terça é o Sol Então eu vou fazer o Sol aqui, ó Sol E eu vou fazer como se fosse um Sol com nona, né Sol, Lá, Si, Ré É isso Um, dois, três, cinco Dedilhado Sol, Lá, Si, Ré E aí eu passo o dedo por cima Pego a nona Que é o Fá sustenido E aí de novo Sol, Lá, Si, Ré Passo Sol, Lá, Si, Ré Lembrando que essa ideia de pensar aqui como Sol É só uma ideia pra acelerar o raciocínio Mas a ideia do final É pensar na acorde menor com o sétimo e nona Então o Fá sustenido aqui é a nona O Lá é a décima primeira E o Ré é a sétima menor Então, Mi, Si, Mi, Fá sustenido Sol, Lá, Si, Ré Fá sustenido Sol, Lá, Si, Ré Fá sustenido Sol, Lá, Si, Ré Coisa linda, né Vamos aplicar numa música aqui Vamos pegar a música Uma música que tá em Sol A música Jó, né Olha que massa Então, ó Quando eu caí no Mi menor Eu já caio fazendo arpejo No caso aqui Deu pra mim chegar até no No Ré E depois eu voltei, ó Si e caí no Lá Pra cair no acorde Ré Sempre a ideia do arpejo Precisa ter uma conexão Porque senão não vai ter sentido nenhum Então, ó Jó, como pode andar, durar Aqui ficou mais acelerado, né Sempre tenta resolver em algum lugar Vamos ver uma outra aplicação A música A Ele é a Glória Nesse mesmo tom, ó Posso usar pra finalizar Então, é uma ideia massa também E a última aplicação A música Enche Mi Vamos lá Aqui eu fiz em duas oitavas só Poderia fazer em mais E aqui eu só queria mostrar uma variação Legal que dá pra fazer Na mão direita Ao invés de você fazer Sol, Lá, Si e Ré Ou seja Terça menor Quarta Que é a ideia da décima primeira A quinta E a sétima menor Você pode fazer Terça A quarta Entre aspas Décima primeira Sétima Você pula a quinta, tá Então, eu posso fazer isso aqui, ó Diferente disso aqui, ó Com quinta Sem quinta Fazer em fastenerida agora Com quinta Sem quinta Então, ficaria Fá sustenido Dó sustenido Fá sustenido Sol sustenido Lá, Si, Mi Pularia o Dó sustenido Fá sustenido Lá, Si, Mi Sol sustenido Lá, Si, Mi Então, eu posso fazer Com a quinta Ou sem a quinta Ou seja Eu crio variações, né Ficaria bacana Então, você quer fazer um pouco mais lento Faz sem a quinta Você quer fazer um pouco mais rápido Coloca essa quinta Porque você adiciona mais notas, né Enfim, interessante Então, é um arpejo super versátil Você pode usar aí Nas suas músicas Cara, arpejos incríveis Comenta aqui Que tipo de acorde Você quer que a gente faça arpejo Músicas pra gente fazer aplicação Deixa muito like Se não for inscrito no canal Se inscreve aí Quer estudar comigo, cara A gente tá atualizando Nesse mês de julho Todos os nossos projetos Principalmente Turma VIP E o Clube Premium, tá O clube aqui Dos assinantes Do canal Então, dá uma conferida Nos links aqui na descrição Se tiver algum contato Alguma dúvida Pode entrar em contato Comigo É isso aí Deus abençoe Até o próximo vídeo Valeu Deixe seu comentário Deixe seu comentário